AAAAAH! AAAAAH! Papá! Oh, Bela! Pensei que não voltaria a ver-te! Abram a porta! Ele está doente! Não podemos, menina. Mas vamos tratar o bem dele. Descansa. O meu pai não é demente! Gaston, diz-lhe! Tu sabes! Eu sou muito leal à tua família, mas o teu pai fez afirmações inacreditáveis, percebes? É verdade, Bela! Ele grita sobre o monstro, num castelo! Eu vim agora do castelo e o monstro existe! E invento as coisas para o libertar, não tens nada que eu prove Tu queres provas? Mostra-me o monstro! Aqui tem a prova! Isto é feitiçaria! É um monstro horrível! Vejam as presas dele! E as suas garras! Não! Não se assustem! Ele é muito meigo e gentil! O monstro enfeitiçou a Bela! Se eu não a conhecesse bem, diria até que ela se preocupa com ele! Ele não é um monstro, Gaston! Tu é que és! O monstro não faz mal a ninguém! Já ouvi falar dos efeitos da magia negra, mas nunca os tinha visto assim à minha frente! Isto é uma ameaça à nossa existência! Sim! Ela vai avisar o monstro! Temos de impedi-la! Prendam-na também! Não! Não! Cala-me! Faz-se arrepender, Gaston! Gaston, com todo o respeito... Tu queres ir com eles? Traz-me o cavalo!